Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu FS-558 da Firestone. O pneu Firestone FS-558 é um pneu radial para aplicação em eixos direcionais de distração moderada de micro-ônibus e caminhões leves para uso em rodovias pavimentadas de curta e média distância. Pneu de uso rodoviário Firestone FS-558 foi projetado com maior profundidade de sucos. E conta com ejetores de pedras nos sucos centrais. Estas características conferem ao pneu melhor performance quilométrica, menor retenção de pedras e maior recapabilidade. O pneu Firestone FS-558 tem capacidade de carga de eixos simples de 7.100 kg e capacidade de carga de eixo duplo de 13.000 kg.